Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos e trazendo hoje pra vocês mais um vídeo de Battlefield 1 com mais algumas novidades. E primeiramente, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e me seguir nas redes sociais, no meu Twitter e no meu Facebook, que vai estar aí logo abaixo na descrição. E já indo aqui as primeiras novidades aí de dezembro, algumas mais boas novidades que teremos nesse mês. E a primeira delas são os diversos eventos que vamos ter nesse mês aí de dezembro até o fim do ano, que basicamente começou no dia 30 de novembro e vai até o dia 31 de dezembro desse ano. Então durante esse mês a gente vai ter aí nas segundas-feiras 250 sucatas de bônus, somente ao logar no jogo, você vai logar e já vai receber. Na terça-feira vai ter missão pra obter pacote de batalha superior, missão aí diferente. Na quarta-feira só em logar no jogo você vai receber um pacote de batalha comum, enquanto na quinta-feira o logar no Battlefield vai receber 250 sucatas, como na segunda-feira, o que é bem bacana e bem atrativo, né? Na sexta-feira tem umas recompensas exclusivas, enquanto no fim de semana, e mais precisamente no sábado, vai ter XP dupla e no domingo auxiliar de pelotão também pra quem logar no jogo. E outra novidade bem importante foi o anúncio da correção aí de um bug que incomodou muitos jogadores, e o que basicamente acontecia é que você dava um tiro de lança-foguete satê e o tanque ricocheteava esse tiro. Esse problema veio acontecer logo após a última atualização, se eu não me engano, a atualização de novembro, e a DICE agora recentemente anunciou de que a correção pra esse problema foi testada no CTE, e que já vai vir aí no patch de dezembro. Então foi confirmado por eles, e então a gente vai ter isso em breve. Mas é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, se você curtiu o vídeo não esqueça de avaliá-lo, e se for novo por aqui se inscreva no canal. Um forte abraço e valeu!